Olá pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo ao canal JM Soluções. Hoje eu estou aqui na banca com essa TV da Filco. O modelo dela é PH32E31DSGW. O que está acontecendo com essa TV? Essa TV é o seguinte, você liga ela, às vezes ela funciona um tempo, coisa de 3 a 5 minutinhos, daqui a pouco ela fica com a tela preta, apaga as barras de LED dela, o som dela funciona tudo normalmente, os caracteres do controle funcionam tudo normalmente, mas fica com a tela apagada. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou estar ensinando a desmontar ela, a gente vai fazer os análises ali na placa dela, e vou estar ensinando a vocês a como está fazendo a troca nas barras de LED dela. Mas nisso vou estar passando para vocês a tensão certa, que é a placa dela com essa barra de LED que está, porque para quem é técnico sabe que esses TV da Filco enganam muita gente, porque ele tem um circuito de proteção, que esse circuito não analisa apenas as tensões da barra de LED, e sim ele analisa as correntes, as correntes que passam pelas barras de LED. Então, engana bastante. Esse daqui, por exemplo, eu peguei uma placa dela, que isso daqui só vai uma placa, uma placa fonte e principal, é tudo junto, apenas uma placa faz essa função de placa fonte e placa principal. Quando eu peguei de um outro colega de uma eletrônica para fazer um teste, mesma coisa, depois de 5 minutos, 3 minutos, ele pega e apaga as barras de LED. Então, vamos estar fazendo a troca das barras de LED dela aqui, está abrindo o painel, vou estar ensinando passo a passo para vocês, e nisso vamos estar tirando a medida da placa aqui, no início aqui do vídeo, com essas barras de LED aqui que está, para ver quantos que dá, e depois com as barras novas vamos estar fazendo a medida novamente para ver se vai dar alguma alteração, ok? Então, fica comigo aí até o final, se você tem alguma dúvida aqui, a gente vai fazer um passo a passo aqui. Essas barras de LED aqui, como eu expliquei, eu estou aqui com um parzinho que eu comprei aqui, novas, vou estar desmontando, colocando, eu já desmontei esse painel aqui, testei uma por uma, e você percebe que as barras de LED, testei LED por LED, está acendendo tudo normalmente, acendendo tudo normal, e é o que eu falei, esse circuito de proteção aqui da Filco, é um circuito que qualquer, qualquer pequena variação que tem na corrente, ele pega e desarma, desarma a corrente, desarma a tensão que vai para a barra de LED, e isso acaba desligando, por isso que às vezes engana muito a gente que é técnico, ok? Então vamos lá, vamos estar fazendo a desmontagem aqui, está fazendo a troca, e vamos estar fazendo a medida da placa aqui, para não ficar nenhuma dúvida. Deixa eu estar virando ela aqui, o modelinho dela aqui, é a PH32E31DSGW, ok? Então vamos virar ela aqui, para a gente estar fazendo as medidas, para estar passando aí para vocês, e estar fazendo a substituição, está abrindo o painel dela, está explicando passo a passo. Aqui nessa tampa de trás, eu deixei só dois parafusos, vamos estar tirando esses dois aqui, que a gente já vai ter acesso à placa dela aqui, mas para você aí, tem que tirar todos esses parafusos, todos esses furos que vocês estão vendo aqui, é onde vai parafusos, você tira essa tampa aqui, ela está tendo acesso. Está aqui então, vamos tirar aqui então, tirei esses dois parafusos, eu já tirei tudo aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Ao tirar aqui, vamos estar retirando esse conector aqui, esse conector aqui, que é o que liga a placa principal dela, aqui nessa placa de drive aqui, que é ligado no display dela. Tem essa travinha aqui, você chega essa travinha aqui para cima, chegou ela para cima aqui, você já libera esse cabo flat dela, chegou para cima, você consegue tirar ele normalmente. Vamos virar aqui, para a gente já estar fazendo algumas medidas aqui, para estar passando para vocês. Deixa eu colocar aqui o cabo de alimentação dela, e está ligando ela. Está vendo aqui, o LED dela aqui está aceso, vou apertar, ele vai piscar, aonde vai estar ligando as barras de LED dela. Só aguardando um pouco, vocês vão ver aqui, porque ela já está ligada. Vamos fazer uma medida aqui na alimentação dela, colocando o multímetro aqui na escala de 200 volts, 200 volts de energia contínua, descer. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, esse primeiro parafuso dela aqui, que é um dos aterramentos. Vamos colocar lá no LED positivo. Para vocês verem. Olha só. Deixa eu firmar aqui, que não... Vou colocar aqui, por cima aqui, para ficar mais fácil da gente estar medindo. Pegou aqui, vamos colocar aqui no primeiro pino, que é o LED positivo aqui. Está dando 47 volts. Com o backlight dela, que é os LEDs aqui da tela acesos, 47 volts. No LED positivo. Aqui no LED negativo, não está dando nada. Zero. Zero, zero, vírgula quatro. Praticamente nada. Vamos estar retirando aqui, a tomada agora. Vamos retirar o cabo aqui. Então, vocês viram, já até marquei aqui, para não ficar nenhuma dúvida. Com a barra de LED acesa, ela deu 47 volts. Vamos estar retirando aqui, o conector dos LEDs. Deixa eu apertar aqui, deixa eu apertar aqui, para ver sem ele, como que está... Retirei ele fora. Vamos estar tirando a medida agora, sem o conector dos LEDs. sem estar alimentando o LED. Vou ligar ela. Vou ligar. Piscou. Está ligado. Vamos agora, estar medindo a tensão aqui. Novamente, vamos colocar aqui, uma ponta do multímetro, aqui no aterramento da placa, que pode ser qualquer um desses, onde está esses parafusos aqui. vamos colocar aqui no LED positivo dela. Está caindo a tensão. Vamos ver até quando ela vai. Vamos ver aonde ela vai... vai permanecer. 24 volts. Então, com o conector do LED desligado, essa placa aqui, ela fica nos 24 volts. Igual eu comentei com vocês, eu também fiquei em dúvida, como a maioria dos técnicos, fica em dúvida, nesses modelos da Phil, que às vezes engana mesmo a pessoa. Peguei uma placa de um amigo, de outra eletrônica, coloquei uma outra placa aqui, e mesma coisa, ela estava acontecendo, esse mesmo defeito, de depois de 3, 5 minutos, está desligando a terra, e está caindo essa tensão aqui, para 24 volts. Vou desligar aqui, e ligar novamente. Você pode ver que ela vai lá em cima, quando liga. Coloquei aqui, vou ligar, ela vai lá em cima, e depois cai. Olha lá. Ela sobe lá em cima, depois vai caindo. cai até nos 24 volts. Ok? Não vou esperar cair aqui, senão o vídeo fica muito longo. Então, vamos estar fazendo a substituição dos LEDs. Fica até o final aí, para que a gente vai estar concluindo essas medidas aí, para estar passando o análise completo, para estar tirando as dúvidas, dessa TV aqui da Filco, que na maioria das vezes, fica muitas dúvidas aí, para o pessoal. Ok? Vamos lá então. Tem umas... Tem umas fitas aqui, que... Vamos tirar elas fora. depois a gente... gruda novamente. Ó. Para a gente desmontar a tela dela, tem que estar tirando todas essas fitas aqui, deixa eu estar tirando essa daqui, para a gente estar liberando essa placa de drive aqui, que essa placa de drive é grudada por esses cabos flat aqui no display. Tem que ter muito cuidado para não estar danificando esses cabos flat aqui, ok? Deixa eu só estar liberando aqui esses. Beleza. Aqui tem uma travinha aqui, que segura essa plaquinha de drive. Você faz uma alavanca aqui, aonde você já vai estar liberando essa travinha. Está vendo? Ela é uma travinha, uma alavanquinha que você faz com a chave. Aqui, mesma coisa. A alavanca aqui, que você já libera. Pode ver que aqui na parte de baixo vai um, dois, três, quatro, cinco parafusos aqui. Vamos retirar eles. Aqui vai um, são parafusos pequenos para a gente já ter acesso à tela dela ali. Olha. Beleza, depois de retirar esses parafusos, vamos pegar uma pequena chave aqui e fazer uma alavanca. Primeiramente, vamos aqui liberar essa barra aqui de dentro. Pode ver que aqui tem uma proteção aqui de borracha que segura ela, essa plaquinha de drive aqui. Libera ela aqui e aqui também. Sempre com todo cuidado para não estar danificando esse cabo flat aqui, senão você perde a tela, ok? Sempre tenha muito cuidado. Vamos aqui, faz uma alavanca. Vamos levantar ela aqui para a gente ter mais facilidade. Aqui no canto, você vai pegar uma chave, pode estar fazendo uma alavanca aqui e ela vai levantar essa proteção aqui da frente. vamos deitar ela aqui para ver se a gente consegue com mais facilidade. São umas travas que à vez é um pouquinho apertada para a gente tirar. você vai levantando aqui sempre fazendo a alavanca com uma chave. Aqui a mesma coisa. Vai indo ver onde está a trava. Vamos levantar aqui agora que a gente já consegue. Está vendo? Levantei aqui. Vamos fazer uma alavanca até que você vai tirando aos poucos as travas. Às vezes é um pouquinho duro, mas com um pouquinho de paciência não tem segredo. se não colocar uma chavinha, você não consegue soltar as travas. Se forçar, você acaba quebrando essa proteção dela. Aqui que já está quase solto esse lado de cima. Beleza? Já tirei. Agora vamos tirar essa lateral aqui para a gente já estar conseguindo remover a tela dela. Deixa eu virar ela aqui. Depois de retirado todas essas travas, deitei ela. Vamos tirar agora aqui dessa parte aqui de... Sempre fazendo uma escora aqui. Sempre com muito cuidado para não estar danificando a tela. Tá, galera? Escora aqui. Soltei aqui. Vamos estar retirando essa daqui do canto agora. Ok. Aqui ela já se solta. Tiramos essa proteção aqui. Vamos deixar no canto. Vamos retirar a tela dela. Com todo cuidado, pega aqui no cantinho. Sempre muito cuidado para não quebrar, beleza? Se quebrar a tela que ela é muito sensível, você acaba perdendo a TV. Vamos deixar ela no canto para depois a gente estar fazendo a montagem novamente. Aqui agora, para a gente ter acesso às barras de LED dela, vamos ter que estar tirando essa proteção. São travas. Vamos retirar aqui. Está tirando todas essas travinhas. Com a própria unha vocês conseguem. Ou com uma cília aqui de uma pequena chave. Só ir levantando. retirar a proteção. E retirar a proteção. Ok. Já retiramos a proteção. Sempre marca o lado Para não se confundir Esse lado aqui que tem os furos Para o parafuso é o lado aqui de baixo Onde vai aquela plaquinha de drive da tela Para não ter nenhuma confusão na hora de montar Depois aqui vamos retirar Essa proteção aqui E a gente já está com acesso a barra de LED Sempre deixa na posição correta Na hora de você montar novamente Para não inverter Essa parte mais grossa aqui é a primeira Depois tem essa daqui Que é uma mais clarinha E essa daqui por último Deixa as três juntos Para na hora de montar Não fazer nenhum tipo de confusão Aqui a gente já está com acesso As barras de LED dela Vamos estar retirando esses parafusos aqui Para a gente estar tirando Essa proteção aqui de cima Beleza Depois de ter retirado todos os parafusos Vamos tirar essa proteção aqui Deixa sempre em um cantinho Na mesma posição depois Para você colocar Para não ter erro Aqui a parte de cima Ela tem uma cola Só puxar Se depois ficar alguma dúvida O que vai aqui na parte de cima Ao contrário de onde a placa de drive É onde tem os furinhos Ok? No lado de baixo não tem os furos Assim que a gente consegue Tirar as dúvidas Está aqui então Os testes para vocês Fazer aqui nas barras de LED Individual LED por LED Você pega Dá uma arranhadinha Aqui no positivo e no negativo Essa lista aqui Essa lista aqui é o positivo E essa lista mais fina é o negativo Com o multímetro analógico Na escala de X1 Você consegue acender Esse tipo de LED aqui normal Que são LEDs de 3V Colocou aqui Troca o lado Quando você coloca Não acende É só trocar o lado Então é aqui Está vendo? O LED acendendo Coloquei aqui Acende normal Então esse foi o tipo de teste Que eu fiz Fiz LED por LED E os LEDs acenderam tudo normal Mas como eu mencionei Para vocês lá no início Esse tipo de circuito De proteção Que essas placas Dessas TV Filco De LED tem Em geral Eles não analisam Apenas as tensões Que vêm para a barra de LED Sim analisam a corrente Tipo assim Qualquer pequena alteração Ela desarma A tensão da barra de LED E apaga todas elas Ok? Então vamos estar fazendo A substituição aqui E Está fazendo todos os testes Novamente Lá da tensão Para ver como Que vai ficar Para tirar aqui Esses conectores Vamos pegar aqui Uma chavinha Com a mão mesmo Você consegue tirar São duas travinhas Vamos já colocar Vamos colocar uma aqui Vamos ver se é esse Que é desse lugar Esse daqui mesmo Vamos retirar uma E colocar esse daqui Ok Deixa ele no lugar Correto Para depois a gente Parafusar tudo Novamente Encaixa no lugar Correto Que são os LEDs Originais O outro Mesma coisa O aconselhável Gente Quando acontece Isso daqui É trocar As duas Barras de LED Por que trocar As duas barras De LED Porque se algum LED Está com alguma Pequena alteração E você Consegue encontrar E troca Apenas aquele Aquele LED Que está alterado Provavelmente Com pouco tempo Algum outro LED Vai também Dar aquela alteração Às vezes Pode acontecer No tempo de garantia A TV voltar Você tem que desmontar Tudo novamente Então compensa Você fazer isso Quando for trocar Trocar as duas Igual a gente fez aqui Vamos só colocar A capa de cima E prender ela Com os parafusos Só para ver Se ela vai acender Normal Deixa eu colocar Aqui novamente Vamos colocar Essa capa aqui De cima Onde ela encaixa Perfeitamente Tem um lado Que tem a cola Que tem os pinos Dele Onde não tem erro Beleza Só colocar os parafusos Aqui novamente Onde tem os parafusos E aí Vamos lá. Prontinho, já fixamos as barras de LED aqui no lugar. Agora vamos colocar a placa dela para fazer um teste se vai estar acendendo tudo normalmente. Aqui está as duas barras de LED que estava nela, que a gente retirou. Colocamos as duas novas ali que eu comprei pelo Mercado Livre. Vamos estar pegando a placa dela aqui e está colocando o conector aqui das barras de LED para a gente estar acendendo aqui novamente, está ligando. Beleza, vamos alimentar ela aqui na tensão. E ligar aqui. Piscou, vai ligar. Ligou tudo perfeitamente, pode ver. Vamos ver aqui se a tensão vai permanecer. Aquela hora, com aquelas barras de LED aqui que provavelmente está danificada, a tensão estava em... Deixa eu colocar aqui em cima. A tensão estava em 47 volts. Vamos ver aqui se ela vai estar a mesma coisa. Mesma coisa, 47 volts, mesma coisa. É o que eu... Foi o que eu mencionei para vocês. Essa TV aqui, eu fiz a troca da placa dela, continuou do mesmo jeito. Vocês podem ver que ela tem só uma placa. Que faz o mesmo tipo de... Que faz a função de placa fonte e placa principal nessa mesma placa aqui. O que acontece? Essas barras de LED aqui, pode ver que a tensão está... Mesma coisa. 47 volts, vamos ver aqui. Mesma coisa quando estava a outra barra de LED. Vamos ver aqui no LED negativo. Mesma coisa sem... 0,0,4 igual estava dando a outra. Mas o que acontece? Esse tipo de barra de LED, às vezes acontece, você mede LED por LED. E acontece dos LED, está tudo ok, acende tudo normal. Mas uma pequena variação, às vezes acontece de diminuir ou aumentar a corrente ali na barra de LED. E esse circuito de proteção que tem essa placa, detecta tudo isso. E chega um tempo que ele pega e corta. Ou o que pode acontecer também? Às vezes você liga, aquele LED com o tempo, às vezes ele acende um pequeno tempo. Quando ele esquenta, ele pega e às vezes o LED está defeituoso. Com pouco tempo de acendido, coisa de 3, 4, 5 minutos, igual é o tempo que ela ficava acendida. Ele pega e apaga. No que um LED apaga, ele corta a corrente de todos os LEDs. Que esses LEDs são ligados tudo em série um com o outro. Então fica a dica aí para vocês. Esse tipo de defeito é um tipo de defeito que engana muita gente. Eu particularmente confesso que com vocês, igual eu falei, eu tive que pegar essa placa aqui, que é a única placa que ela tem de um amigo meu de outra eletrônica. Ainda bem que eu não precisei de comprar. Fiz o teste e continuou do mesmo jeito. A TV com 3, 5 minutos, tu apagava as barras de LED. Ficava com som normal, recebia os comandos do controle, tudo normalmente. E com ela quente, você tentava ligar, dava aquela piscada, apagava. Não se firmava. Aí você deixava ela esfriar, ligava novamente, ela mantinha as barras de LED acesas. Novamente, depois de uns 3, 5 minutos, pegava e apagava tudo. Ok? Então, a tensão normal mesmo que é aqui, é realmente essa tensão, 47, que é a mesma tensão que estava dando com aquelas outras barras de LED. Por isso que às vezes engana muito a gente. Ok? Então vamos estar montando ela aqui novamente. Deixa eu retirar aqui a tomada. Para a gente concluir aqui o serviço, para ficar completo. A gente está retirando aqui o conector dela. Beleza, eu estou virando ela aqui com as barras de LED que a gente trocou. Primeiramente, vamos colocar essa parte de cima aqui. Se você perder a posição, não tem erro. Essa parte que vai de cima. Na parte de cima aqui, tem esses pinos, que é onde tem esses furinhos aqui. Vai tudo encaixar perfeitamente. Vamos colocar a parte mais grossa aqui primeiro. Que é a primeira. Encaixa lá no pino. Ok. Encaixado perfeitamente. E vamos estar colocando a outra aqui. Encaixa lá no pino. Mesma coisa. E a outra. Encaixou no pino lá de cima. O furo dela no pino. Ela fica perfeita no lugar. Ok. É isso daqui. Agora vamos estar colocando essa proteção aqui. Como eu mencionei lá no início, esses furos que tem aqui na parte de baixo. Pode ver que na parte de cima não tem furo. É aqui para a parte de baixo, onde vai a placa de drive. Que é onde vai aqueles parafusos prata. Então vamos só encaixar. Ele é só encaixado. Colocou aqui. É só apertar. Que ela vai estar chegando no lugar. Sempre certifique-se de que tudo encaixou perfeitamente. Tudo beleza. Agora é a hora de a gente estar colocando a tela dela. Vamos estar encaixando aqui a tela. Sempre assenta ela perfeitamente. Primeiramente lá na parte de cima. Beleza. Sempre quando colocar... Espera lá. Deixa eu ver aqui que ela imprensou a placa de drive. Cuidado. Joga a placa de drive para baixo. E sempre verifico. Se ela está rente. Porque se ficar algum lugar fora, quando você vai colocar a proteção aqui de cima, você vai apertar o parafuso, acaba quebrando a tela e você perde o display. Ok. Tudo beleza. Vamos agora estar colocando a proteção de cima para depois a gente estar prendendo essa placa de drive no lugar. Ó, essa proteção aqui também, ela é só encaixada. Vamos estar colocando aqui, encaixada no lugar. Vai pegando, vai abaixando até ela se assentar. Ó. Sempre faz o teste, aperta, vê se ela se assentou perfeitamente. Ok. Tudo beleza. Vamos virar ela aqui. Ó. Aqui a gente já pode estar colocando essa placa aqui no lugar. Ela é encaixada aqui dentro. Com muito cuidado você vem aqui, encaixa ela. Ó. Essa daqui já se encaixou, ó. Não tem segredo. Puxa essas etiquetinhas aqui novamente para prender elas, ó. Vou só puxar aqui para a gente puxar a outra. Ó. Ok, ó. Tudo no lugar. Ó. Essas presilhas aqui é só apertar, ó. Ó. Já prendeu. Essa outra aqui, mesma coisa, ó. Ó. Já prendeu. Aqui, só voltar novamente as etiquetas aqui no lugar, ó. Ó. Tem mais uma etiqueta aqui, ó. Prendeu. Vamos voltar aqui novamente no lugar. Beleza. Beleza. Vamos colocar esses parafusos aqui do fundo. Ó. Lembrando, galera. Ó. Como vai fazer? Maravilha. lembrando galera todos os vídeos que eu posto aqui pra vocês eu faço todos os tipos de teste possível tá, essa tv mesmo que eu troquei, tô trocando as barras de led dela vou deixar ela pra teste acontecer tudo ok, eu estarei postando os vídeos aí pra vocês pra tá ajudando igual eu falei, é um tipo de defeito que às vezes engana bastante a gente igual eu confessei pra vocês peguei uma outra placa essa daqui vai só um tipo de placa, emprestei com outro colega aí de uma eletrônica, ainda bem que eu não precisei comprar pra fazer um teste, mas ela continuou do mesmo jeito aí fizemos a compra aqui da barra de led porque o que resta aqui é só a barra de led é só a barra de led porque ela é uma placa principal e placa fonte tudo junto ok, então se a tela tá funcionando normal não tem outro tipo de lugar que possa dar defeito além da barra de led e da placa vamos colocar aqui novamente ó o conector pra gente colocar no lugar ó, ele é só prensado aqui ó ó esse cabo flat aqui ó deixa eu pegar na folga aqui que eu consigo mostrar aqui pra vocês ó sempre com o conector dele pra baixo você encaixa ele lá dentro ó pode ver que ele tem duas travinhas aqui na lateral que se encaixa lá dentro depois que você viu que ele entrou lá você pega e aperta perfeito ele tem uma linha que tem que ficar rente a esse conector pra ficar perfeito beleza vamos colocar aqui então os parafusos pra gente tá ligando aí pra vocês e vendo com a com a iluminação da tela aí o backlight voltou tudo normalmente e colocar ela pra tá fazendo o teste porque igual eu mencionei pra vocês tava funcionando normalmente é a única coisa que tava acontecendo que era que depois de de 4 3 4 5 minutos ela se desligava sozinha e ficava apenas com o som tudo normal e os comandos do controle é funcionava tudo normalmente aonde foi que eu suspeitei da placa principal porque eu abri a tela fiz tudo os testes individual dos leds lá e tava tudo normal aonde eu peguei essa placa aqui do amigo meu de eletrônica uma outra placa fiz o teste e aconteceu do mesmo jeito então os defeitos é é é aqui na barra de led com certeza ok mais dois parafusos aqui pra gente finalizar pegar o cabo aqui pra gente tá fazendo um teste aqui pra ver se tá ligando normal aqui a tela deixa eu só levantar ela aqui bem Beleza, como você está vendo, está funcionando normalmente. Então fica a dica aí para vocês, esses tipos de placa aqui, a proteção dessa placa, a proteção do circuito, ele não analisa somente a tensão que alimenta as barras de LED. Ele analisa também as correntes, as correntes que cada barra consome. Então se nas barras de LED tiver algum tipo de LED dela, mesmo que os LED acendem tudo normal, igual eu mencionei para vocês que eu testei um por um, eu testei todos de uma vez, funcionou tudo normal, mas às vezes algum LED pode dar uma luminosidade um pouquinho mais baixa e dar uma pequena diferença de um para o outro. Isso o sistema já vai detectar e ele pega e corta a tensão das barras de LED. Então fica a dica aí para vocês, nesses TVs praticamente em geral da marca da Fiuk, que ele tem esse sistema de proteção, que é um sistema muito sensível, que qualquer pequena variação que dá nesse esbarramento de LED, ele já corta a tensão. É o que deixa o técnico em dúvida se é defeito nas barras de LED ou da placa, ok? Então fica a dica aí para vocês. Finalizando o vídeo por hoje, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva. Logo do lado vai ter um sininho, clica no sininho e ativa as notificações, porque dessa forma todo vídeo novo que sair aqui do canal, a partir do momento que eu subir o vídeo, o YouTube já vai estar te mandando uma notificação para você não estar perdendo nenhuma novidade aqui do canal. Peço para você também que compartilhe esse tipo de vídeo que eu faço aqui para chegar em mais pessoas, porque é muito legal estar ajudando o maior número de pessoas possíveis. com alguns tipos de defeitos, simples de resolver, que às vezes a pessoa tem que estar chamando o técnico, coisa que ele mesmo, com o auxílio do vídeo, consegue resolver. E muito obrigado mesmo para você que deixou o seu joinha, ok? JM Soluções, a sua melhor opção. Um abraço e até a próxima, meus amigos. Tchau. Tchau.